O goleiro e o gol, vem, é gol! Bola pro fundo do gol! Bateu pro gol! Fez o dele, pênalti convertido! Gol com convicção, ele bate firme e faz! De cobrança, é gol! Com muito risco! Arriscou, mas converteu, mostrou categoria! É gol! Bola no fundo do gol! No meio do gol! Deu sorte, se o goleiro espera, ia pegar... Bateu pro gol! Foi bem e fez o dele! Acerro, fecha o gol! Atenção, atenção! Se fizer, acaba! Tensão no estádio! É campeão da UEFA Europa League! Acabou! Gol dos pênaltis, Caio! Foi um jogo muito igual, com as duas equipes querendo muito o título! É uma conquista merecida, por tudo que o time fez na competição! Que prorrogação! Que prorrogação! Tá tudo igual no placar de novo, Caio! Vamos pros pênaltis, Vilani! Falta muito pouco pra acabar! Acrã! A Cave Racing! A Cave Racing! A Cave Racing! Chegou o grande momento, os jogadores vão andando até o pódio perfilados para erguer o troféu da UEFA Europa League. É o auge da carreira de qualquer jogador, Vilani. Você não vê a hora de levantar a taça, de disparar em direção a sua torcida, de festejar com quem apoiou o time durante toda a temporada. E agora vai, eles erguem a taça da UEFA Europa League. Um título continental importantíssimo para a história. E agora vai.